Olá, vamos para a última etapa. Agora você vai aprender a fazer os hotes. Nós vamos fazer tanto o temaki quanto o hot hot. Vamos lá! Aqui nós temos a farinha de trigo, que vai ser a massinha básica para a gente poder fazer o nosso empanado. Somente farinha de trigo não tem uma quantidade específica. E a água, você vai colocando aos poucos para formar uma massinha. Coloca, vai mexendo. Se precisar de mais trigo, você coloca. Se precisar de mais farinha, da mesma forma. Trigo e farinha não, gente. Trigo ou água. Trigo e farinha é a mesma coisa, né? Aí você vai mexendo aqui. Eu sempre opto em utilizar um recipiente mais comprido, porque como a gente faz os hot holes, é melhor ter um espaço para que eles possam banhar direitinho. Da mesma forma, o recipiente para fazer o empanado. Então, ela fica uma massinha bem líquida, assim, tá? Ó, nem muito grossa, nem muito fina. E aí, para empanar, a gente passa eles aqui nessa misturinha, e depois na farinha panko. Que é, ó, como se fosse uma farinha de rosca, mas ela é mais grossa, você encontra no mercado também. Ela é uma farinha assim, ó. Deixa super crocante. Você pode utilizar para empanar qualquer tipo de alimento. Gente, só para ressalva, para o temar aqui, ele ficar melhor para a gente poder empanar, para não ficar nenhum restinho de arroz, eu dei uma, assim, com a colher, para ele ficar tipo um sorvetinho, tá? Então, vamos empanar os nossos... Sushis. Esse é o nosso hot de salmão. Primeiramente, a gente vai colocar ele aqui, dá uma giradinha. Com a outra mão limpa e seca, coloque ele aqui e empanar. Dá uma apertadinha de leve, só para poder grudar bem a farinha. E aqui está. Prontinho para fritar. E para o temar aqui, a mesma coisa. Pega o temar aqui, coloca ele aqui. Se você quiser uma colher, é porque eu não estou com uma colher aqui. Deixa eu pegar. Você vai pondo com uma colher assim, para ele ficar mais fácil. Você deixa ele inteirinho com a massinha, tá? Ó, está todinho com a massinha. Daqui, dá uma escorridinha de leve. Coloca aqui. Gente, isso aqui fica incrível. Depois que você comer, você não vai querer outra coisa. Prontinho para fritar. Vamos, então, agora, para a montagem dos nossos temaks e hot. Eles já estão fritos. Aí, vamos montar. Então, esse daqui, esse aqui é o nosso temak, hot, Philadelphia, depois de frito. Para a montagem, eu sempre coloco um pouquinho de cream cheese. essa daqui é a couve frita. A couve frita, ela nada mais é do que a couve, folha de couve. Você corta ela o mais fininho que você conseguir e depois coloca na gordura quente. Em menos de um minutinho, ela já vai estar fritinha e você coloca ela para no papel absorvente. Fica perfeito. Tchau, tchau. 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 Para o corte do rote, é sempre a mesma coisa. Você vai cortar ele pela metade. Eu estou optando por uma faca de serra, porque como ele fica muito crocante, a faca lisa acaba desmanchando ele. Aí você vem aqui, corta na metade novamente. E depois na metade novamente, só que esse eu vou cortar individual. E depois na metade. 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 E depois na metade.